Hoje na internet é muito comum encontrar vídeos de humor como o canal Porta dos Fundos, por exemplo, que tem lá milhões de visualizações, mas em Petrópolis um grupo de amigos decidiu apostar em outro gênero, o terror. Pois é, eles criaram um canal com filmes curtos que estão fazendo aí o maior sucesso e já tem quase 130 mil inscritos. Vamos conhecer. Cenas de tensão Crime Uma perseguição sobrenatural Assim são os vídeos do canal Medologia no YouTube. Por que não fazer um canal de terror, já que é um conteúdo que está muito carente no YouTube e a gente acreditava que por despertar uma emoção, bem como o humor também desperta uma emoção, a gente poderia atingir as pessoas num quesito mais emocional, de compartilhamento, essa coisa toda e somos todos aficionados por terror. Gostamos muito de terror e a gente resolveu fazer um canal de terror. O canal já tem quase 130 mil inscritos e foi criado por um grupo de amigos de Petrópolis. As cenas são gravadas na própria cidade e eles topam qualquer desafio para aterrorizar os internautas. Até mesmo ser enterrado vivo. E o pior, né? Depois que passou um tempo e a terra entrou no nariz, aí claustrofobia total, assim, tipo, termina isso, termina isso. Apesar de serem iniciantes, eles não deixam nada a desejar. As produções, que tem no máximo sete minutos, são de arrepiar. Às vezes como se fosse uma cena tensa, um take tenso de terror, ou alguns têm diálogo, têm alguma história. E a ideia do vídeo curto é que hoje o YouTube não dá mais tanta ênfase ao número de inscritos, por exemplo, no canal. E sim o tempo de exibição. O canal surgiu há pouco mais de um ano e eles já produziram 66 curtas de terror. A ideia inicial era criar um canal de humor, mas eles decidiram apostar em algo menos explorado na internet. E o humor mesmo ficou para os bastidores de gravação e para as reuniões de roteiro. Reynold é youtuber. O canal dele tem mais de 2 milhões de inscritos. Ele foi convidado a ingressar no projeto e gostou tanto que se mudou de Vitória no Espírito Santo para assombrar com os amigos aqui em Petrópolis. O bom de produzir para a internet é isso. É porque a gente não é moldado. A gente pode fazer exatamente o que a gente quer, o que a gente sente e mostrar para as pessoas. Veja só que bacana, hein? Quanto talento. E quem quiser assistir aos vídeos pode acessar o canal no YouTube, youtube.com.br barra medologia. Pois é, o nome já é bastante sugestivo. E 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 o nome já é bastante sugestivo. Obrigado.